Damião, professor do curso de música da Universidade Federal de Campina Grande, há muitos anos se dedica ao estudo das flautas. Hoje ele nos apresenta a flauta doce. Meu nome é Romero Damião, eu sou professor da unidade acadêmica de arte e mídia, do curso de música, e nós estamos aqui em Campina Grande já há um bom tempo fazendo esse trabalho musical. Eu toco flauta e utilizo o instrumento flauta doce para fazer a iniciação musical para as pessoas que vêm até a universidade. Eu tive contato com a flauta doce nos anos 1970, quando o professor holandês, Nicholas Bussi Valle, veio até o Brasil e ele trouxe da Europa esse instrumento e fez a introdução desse instrumento em Recife, no Nordeste. Eu, como estudante de música naquele tempo, tive contato e a partir daí inseri esse instrumento como meu instrumento de trabalho. Esse instrumento é um instrumento de fácil aquisição, de um manejo também muito simples e que não utiliza chaves. O sopro é fácil e por isso mesmo é utilizado como instrumento da iniciação musical, tanto para adulto quanto para as crianças. Assim como as vozes, você tem o soprano com o trato tenor e baixo para formar a harmonia coral. Nas flautas a gente também tem a mesma coisa. Nós temos a soprano, a contralto, a tenor e a baixo, que em alturas diferentes montam uma tecidura para toda a gama de alturas de indotas necessárias para uma boa aplicação da música e da sua organização. A flauta começa com a sopranino, a soprano, com o trato tenor e baixo. A sopranino tem um som mais agudo. Próximo a ela vem a flauta soprano. Contralto, que representa a voz feminina mais grave. Na sequência, a flauta tenor, que é a voz aguda do homem. E aqui está a flauta baixo, que é a voz mais grave da tecidura das flautas, imitando a voz baixo, do baixo masculino, que canta num coral. A flauta, como vocês perceberam, ela realmente tem... Ela é montada em três partes, para ficar mais fácil de transportar. Ela tem o pé, ela tem o corpo e tem a cabeça. Naturalmente, elas são sempre montadas desse jeito. Utilizamos o suporte do pé para segurar a flauta. Ela tem um pequeno suporte aqui para a mão. E as chaves, porque os dedos não conseguem tapar os buracos mais abertos. Então, elas são utilizadas em um jogo de chaves para poder tapar alguns buracos que estão definidos no seu instrumento. E o som dela, então, fica assim. Com isso, nós temos toda a família das flautas que executam os quartetos para a flauta doce. O soprano fazendo a melodia e as outras três flautas fazendo a harmonia para a música. Toda essa questão de flauta, na verdade, a parte física da flauta é composta de um apito. que quando eu coloco um tubo, eu faço com que esse tubo tenha tamanhos diferentes quando eu fecho os buracos. Se eu fecho estes buracos aqui, então o tubo ficou deste tamanho e o som está saindo por aqui. E isso me dá uma altura de som diferente. Se eu fecho todos os buracos, o comprimento do tubo me dá este som nesta frequência aqui, que é a nota dó. E isso para todas elas. Isso ficou um padrão único em todo tamanho de flauta. Os tubos vão ficando mais grossos e maiores e atingindo alturas e sons diferentes. Os tubos vão ficando mais grossos e maiores.